Fala pessoal, tudo bem? Sou o professor Marcão e vamos à correção da questão 162 da prova rosa do Enem. Pra cima deles e não deixe o inimigo agir. Repete aí, juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Cara, primeira coisa, já dá voadora no like, que com certeza essa questãozinha, vamos resolvê-la através do método MPP e eu tenho certeza que você vai gostar. Então já dá voadora no like e vamos que vamos rumo à aprovação. Simbora pessoal, olha aí a questão 162. Numa atividade de treinamento realizada no exército de um determinado país, três equipes, já vou marcar aqui, três equipes, alfa, beta e gama, foram designadas a percorrer diferentes caminhos, todos com o mesmo ponto de partida e chegada. A equipe alfa está aqui, aí você tem que se ligar aqui, as informações, né, são as informações mais importantes. A equipe alfa realizou um percurso em 90 minutos com a velocidade de 6 km por hora. Com sua velocidade de 6,5 km por hora, a equipe gama concluiu, né, seu caminho em 60 minutos. Com base nesses dados, foram comparadas as distâncias percorridas pelas três equipes. Então, foram comparadas as distâncias percorridas pelas equipes alfa, beta e gama é, então chegamos ao comando, que está sempre no final. Ele vai comparar as distâncias. Quando ele fala isso, né, ele quer que você coloque em ordem crescente ou decrescente. Você vai organizar os valores das distâncias da equipe alfa, beta e gama. Mas antes da gente achar os valores, eu vou passar um bisu para vocês. Nessa questãozinha, pessoal, tem até uma malandragem que eu vou falar com vocês no finalzinho. Mas nem sempre os valores são agradáveis. Então você tem que estar ligado nesse triângulo mágico. É o triângulozinho mágico, é o método MPP. Para você memorizar o triângulo, repete aí na sua casa, é bem legal. Deus vê tudo. Aí você não esquece o triângulo mágico. Repete aí. Vamos lá. Deus vê tudo. Aí você não esquece mais o triângulo mágico. O que significa isso aqui, Marcão? D de distância, V de velocidade e T de tempo. Esse triângulo, ele te dá todas as formulazinhas básicas da física. É, olha só, é só você tapar. Vamos lá. Eu quero saber a distância, então eu tapo a distância. Quem é a distância? É a velocidade vezes o tempo. Quem é a distância? É a velocidade vezes o tempo. Então o triângulozinho ele me dá, né? Qualquer fórmula que eu queira aqui, qualquer resultado que eu queira achar. Então, nesse caso, eu quero a distância. Então a distância é a velocidade vezes o tempo. Se ele pedisse o tempo, quem é o tempo, Marcão? O tempo é a distância dividido pela velocidade. O tempo seria a distância dividido pela velocidade. E quem é a velocidade? Velocidade é a distância dividido pelo tempo. É a distância. Ou seja, qualquer pergunta que ele faça, eu consigo achar a fórmula através do triângulo mágico. Deus vê tudo. Beleza? Então, vou deixar você aqui, né? Vou deixar você copiar e dar aquele print na tela, pra eu poder apagar e quebrar a questão. Beleza? Já sinalizou aí? Gostou? Qual é das três fórmulas que a gente vai usar? É a da distância. Então, já sabemos que distância é velocidade vezes o quê? O tempo. Aí acabou, pessoal. Vamos lá. Já vou colocar aqui, ó. A formulazinha. Distância é velocidade vezes o tempo. Vamos lá. Quero saber a distância da equipe alfa. Distância é velocidade vezes o tempo. Qual é a velocidade da equipe alfa? 6. Vezes o tempo, que é 90. Opa! Unidades diferentes. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar de minuto pra hora. Quando eu passo do menor pro maior, eu divido. Então, como uma hora tem 60 minutos, pra passar de minuto pra hora, eu divido por 60. Então, vai ficar 6 vezes 90 sobre 60. Pessoal, não faz nada. Deixa do jeitinho que tá. Não corta, não faz nada. Só multiplica. Ó, 6 vezes 90. Quanto é que vai dar? 6 vezes 90. 540. Deixe o 60 embaixo. No final, você vai entender isso daí. Vamos lá. Distância beta. Velocidade, 5. Vezes o tempo, que é 90. Só que eu tenho que passar pra hora. Por que eu tenho que passar pra hora? Porque aqui tá em quilômetro por hora. Então, 90 minutos passando pra hora, eu tenho que dividir por 60. Então, sem desespero, eu faço aqui a continha. Não simplifico nada. 50 vezes 90. 450. Beleza. Distância gama. Velocidade, 6,5. Vezes, né? Vezes o tempo. Que é 60 minutos. Só que eu tenho que dividir por 60 pra passar pra hora. Só que aí, o que a gente combinou? Né? Não faz nada pra ficar com o mesmo denominador. 6,5 vezes 60, né? Vai cortar o zero com a vírgula. Vai ficar 65 vezes 6, ó. Vai dar 6 vezes 5, 30. Vão 3. 36 com 3, 39. Vai dar 390 dividido por 60. Pessoal, qual é a ideia? Sempre que você for comparar frações, a ideia é você ficar com o mesmo denominador ou com o mesmo numerador. Nesse caso aqui, ficamos com o mesmo ficamos com o mesmo denominador. Sempre que acontecer isso, repete aí na sua casa. O menor será o menor e o maior será o maior. Ou seja, o menor numerador vai ser a menor fração. E o maior numerador vai ser a maior fração. Então, aqui já tá bonitinho. Já tá na ordem crescente. Do menor pro maior. Aí eu vou colocar aqui, ó. Como a questão tá pedindo. O menor, 390. É a distância gama. Depois a distância beta. E depois a distância alfa. Olhando lá as opções. Gabarito. Letra A. D. Aprovado. É isso aí. Letra A. D. Aprovado. Mas, antes de finalizar a questão, vou te passar uma visãozinha Thundercat e Roll além do alcance rumo à vitória. Vamos lá, pessoal. Você poderia fazer, como os valores são agradáveis, você poderia fazer essa questãozinha de cabeça. Pô, eu e o Ti Renato, a gente tomando um gelo, trocando uma ideia, na casa dele mesmo. Jogamos até The Holy Yoga, The Fatality. Pô, arrebentei ele, cara. Aí ele foi, ele me enquadrou. Ele falou, pô, Marcão, olha só, olha essa questão rapidinha aqui comigo. Pô, vê se a gente não pode fazer dessa forma. Falei, pô, a luz chegou. Fiquei estaparalisei. Fiquei paradinho. Pô, escutando ele. Aí, realmente, pessoal, essa questãozinha, a gente poderia fazer até de cabeça. Por quê? O que é 90 minutos? Pensa comigo. Uma hora tem 60 minutos. 90 minutos é uma hora mais meia hora. Sim ou não? Uma hora e meia. O que é uma hora e meia? São 90 minutos. É uma hora mais meia hora. Olha que legal. 6 km por hora. O que significa isso? que a cada uma hora ele anda 6 km. Pô, e uma hora e meia ele vai andar quanto? 6 mais a metade. Qual é a metade de 6? 3. 6 mais 3, 9. Então, ele andaria 9 km. Olha como a questão fica mais fácil. Marcão, eu estou tão emocionado que eu me perdi. Volta aí. Beleza. O que é 90 minutos, pessoal? 90 minutos é uma hora e meia. aqui significa o seguinte. Se eu desmembrar isso aqui, significa o seguinte. Que em uma hora ele anda 6 km. Em uma hora ele anda 6 km. Só que aqui é uma hora e meia. Se em uma hora ele anda 6 km, em meia hora ele anda metade. Ele anda 3. Então, em uma hora e meia ele vai andar quanto? 6 mais 3, 9. Essa é a ideia. Aqui é a mesma coisa. Em uma hora ele anda 5 km. Só que 90 minutos é o quê? É uma hora e meia. Então, tem mais meia hora. Então, meia hora ele vai andar metade. Que seria 2,5. 7,5 km. Vai dar a mesma coisa. E aqui, 60 minutos é uma hora. 60 minutos é uma hora. Como ele fez 6 km por hora, então a equipe gama ele ia andar 6,5 km. Olha lá, vai dar a mesma coisa. Gama, na ordem crescente. Gama, beta e alfa. Só que aqui o cara fazia de cabeça. Só que nem sempre os valores são agradáveis. Que dá para você fazer dessa forma. Beleza? A luz chegou, bota a mão aí no rosto. É isso aí, galera. Beleza? Então, pessoal, vou ficando por aqui. Espero ter ajudado. Esse é o método matemática para passar. Fique ligado aí nas nossas redes sociais. Enem 2019 na Veia. Vamos lançar esse curso, Enem Vestibulares, que com certeza vai mudar a história da sua vida. Você que pretende aí fazer o curso de Medicina, de Direito, Engenharia, que são os mais concorridos. Você que quer fazer uma faculdade de excelência para ser um professor de Matemática. Enfim, qualquer área, estamos preparando um curso que com certeza vai ser a ponte para o seu sucesso. Vem estudar com quem aprova. Valeu, pessoal. Um abraço.